A primeira coisa que eu me perguntei pela manhã Quando o despertador tocou e eu queria pra falar a verdade Dez minutos ou mais O que eu estou fazendo agora na droga desse lugar? Um veneno rotineiro que eu encontro na dispensa Alguma planta do quintal Eu não quero mais ter que acordar Ter que olhar pra esse silêncio sem fim Pra esse silêncio em mim Ter que acordar e caminhar Ah, eu tô ficando velha Eu disse que tinha um inseto ali, mas era só um cá, um cá, um cá Sejam muito bem-vindos a mais um maravilhoso vídeo no nosso canal Cadê o microfone? Hoje, meus amigos, a gente vai estar assentando cerâmicas aqui atrás A gente vai estar mostrando... Oi, já começou, vocês nem me chamam, né? Quando começa o meu próprio programa Oi, gente, tá me ouvindo? Tá focando aqui? Tá me ouvindo direitinho? Vou falar sobre o detalhe do microfone que ele é unidirecional E aí, a gente vai estar... Vai estar aplicando esse revestimento Mostrando pra vocês aí como um leigo aplica um revestimento A gente também não sabe Então, a gente nem tem como garantir pra vocês Assim, que você realmente vai aprender Mas você já tá aqui E mesmo que você não queira assentar um revestimento na sua casa Você tenha dinheiro pra pagar um pedreiro Coisa que a gente também tem E tá cometendo aqui o erro de não fazer Fica aqui! É, fica aqui, entendeu? Não tem nada melhor pra gente fazer hoje Então, fica aí Gatinha tá aqui com a gente Cacazinha tá aqui com a gente O Tom tá ali na escada E vamos começar se preparando pro pior Porque provavelmente vai sair tudo torto Mas... Vou me chamar o pedreiro pra consertar Talvez, talvez, talvez Mas a gente tá aqui pra mostrar o empoderamento, né? Qual a diferença do pedreiro pra mim? Somos todos seres humanos Se o pedreiro consegue, eu também Eu sempre recebi muitas piadas A respeito de ser engenheira civil, né? Tipo, ah, você é engenheiro? Ou eu tô precisando assentar o azulejo lá em casa Hoje a gente vai ver O engenheiro, ele sabe assentar o azulejo? A faculdade de engenharia prepara você Pra assentar o azulejo da própria casa? Essa e outras respostas Que você vai ver aqui hoje O canal da Cacazinha O canal que mais cresce no Brasil O meu! Tá um lixo ali Porque a gente nunca ajeitou essa parte Tá desde a dia que a gente terminou a obra aqui de casa Tá assim A gente só escondeu até hoje E aí a gente vai piorar Vamos lá! Luz, câmera, ação Vou ganhar seu coração Ah não, o like é um negócio, né? Nem é um coração, não, né? Desconsidera, desconsidera O revestimento que a gente vai instalar hoje, gente É esse aqui Chama Sunway Tiles Preto Porque eu já falei pra vocês A reforma que a gente tá fazendo O lavabo Vai ser uma reforma emurretro Ele tem 20.1 milímetros E a nossa parede tem Em alguns locais 76 centímetros e meio Então vai dar pra gente colocar Colocar três A gente vai fazer aqui Uma coisa diferenciada Vai fazer um negócio desconstruído Invejosos dirão que é porque a gente não quer Usar a maquita pra fazer os cortes no revestimento Invejosos estão certos Dessa vez? Dessa vez Mas isso pra mim é arte Inovação Saber trabalhar com seus delícias Pra aplicar eles A gente vai precisar usar esse aqui, ó Que é espaçador De um milímetro Então é 20.1 mais .1 Que dá 20.2 Vezes 3 60.6 Menos 70 E quanto era a parede? 6,5 16.1 E o que é que eu faço com esse número, né? Então em vez de 8,8 Vai ficar feio Porque vai ficar aquele negócio Um retangulazão, né? Eu quero que fique deslocadinho Cada linha deslocada Eu vou fazer como, então? 12,4 4,12 12,4 Ficou ótimo assim Gostei Gato, a caneta Obrigada Meu pincel não tem a pressão de um minuto Tudo que sabe, né? Eu marquei ele, eu arrumei Eu não sei se eu uso de pincel A berga massa Vou até preparar pouca Que eu não sei se isso vai dar certo Mas quase quando a gente faz uns vasinhos de cimento, né? Já te ensinei a fazer Clica aqui Vai adicionando água Sua melhor água A curiosidade matou o gato, viu, minha filha? Já dizia o ditado Desempenadeira Pra aplicar na parede Só que tem que ser a desempenadeira Dempada E como eu tava sem A gente vai fazer aqui uma adaptação Vou ser muito julgada no Brasil Por isso, né? Não, não Ai, a fita crepe, olha Só vai passar o pente em cima Pra criar ranhura Só isso Não precisa grudar o pente Da espátula pra fazer isso Ainda bem Porque a fita crepe Não tá bom, pera Bota a agamaça aqui No No vídeo Não, era bom ter visto um vídeo, né? Youtubers ensinando como fazer uma coisa Deixa eu só ver um vídeo no YouTube Antes de fazer um vídeo pro YouTube ensinado Tô muito confiante Não tá nada mal, mano Não tá nada mal Bota uma madeira, tá? A gente tem que botar uma madeira embaixo Não entre aqui Você não entre Não Não, tira a patinha Embaixo pra cima A partir de uma tábua de madeira Que bonito Ah, merda Do mal, né? Do mal, do mal Oi, tá bem retinho, amor Caraca, nem acredito Vamos ver se a gente consegue manter esse nível, né? Ô, merda Eu tenho um pouco de arra da massa No meu nariz, supô Ok, né? Botou o espaçador Tá focando, meninas As linhas que tu tá fazendo com o pente Tem que fazer uma cruz As do tile tem que ser pra um lado E as da parede tem que ser pra cima O problema é Primeiro, a parede tá redonda Segundo, a régua tem um negócio bem aqui nela Tem um bolho aí? É O que eu faço agora? O que que eu faço aí? Ô, por bem, então Prefiro Tu vai sentir na pele o que é a dificuldade de assentar um azulejo Ela tem que ver do começo ao fim Então é muito confortável aqui Particularmente numa situação dessas aqui Eu só consigo lembrar das minas de carvão do arquipélago de Gulag Onde prisioneiros Eles tinham que pegar por volta de 4 horas Se esgueirando em buracos Onde a pessoa não pode ficar nem do jeito que eu tô Porque isso que estaria em uma posição muito confortável Durante 4 horas Só pra chegar no emprego Só pra chegar Mas então trabalhar durante 8 horas Então mais 4 horas e indo embora no fim do dia Gente, a gente mudou de posição Porque o Fernando não tava gostando do meu finíssimo acabamento, sabe? Eu também não Não tem que tá assim 100% no nível Aí a gente ativa o Fernando Porque ele é mais detalhista em relação a essas coisas, sabe? E uma coelhinha muito sexy apareceu Pra ajeitar, né? Não, vai deixar o Brasil ver o Brasil pode Isso agora suja toda a bunda, tia A água massa, né? Gato aqui no meio da obra O Fernando tá colocando essa madeirinha aí no nível Que ele não tinha me dito que eu podia colocar Ou se eu soubesse que eu podia pregar na madeira aí Eu teria feito Ela botou uma madeira, tá? Aqui tem que botar uma madeirinha embaixo Embaixo pra cima a partir de uma tábua de madeira Eu ainda tava usando essa régua, ó Tava toda troncha Por isso que não tava dando certo o meu Porque ela tava cheia desses grumos Esses grumos não tava deixando meu revestimento reto Aí ele tem essa madeira com finíssimo acabamento Tá botando no nível pra começar a sentar o primeiro Tá botando com um prego Gente, apesar de que não dá pra ver O Fernando tá aplicando a argamassa na parede Dado pra tu não passar na parede inteira Não é na parede inteira Mas depois a gente ajeita a lateral, né? Conseguimos novamente aí, ó Primeira fileira que eu tinha feito O problema aqui, pessoal Um dos, né? O pior de todos aqui é a posição Não tá permitindo a gente fazer um trabalho melhor Além disso, outra coisa que não tá impedindo a gente É que a parede tá muito topo Tá ficando bom Eu não entendi ali por que eu dar a argamassa Mas é mais ou menos isso mesmo Essa luz aqui tá muito boa mesmo, né? O que não está bom, gente É o meu visual Pior que agora eu tô sem pente, né? O Fernando tá indo bem, gente Já chegou aí na terceira piada, ó Não faz nem três horas que a gente tá aqui Evita colocar argamassa assim Onde não vai ter tile, sabe? Pegando aqui uma espátula, né? Tirando aí onde não era pra ter revista Pronto, ó Tá ficando acabamento legal agora Porque aí depois a gente passa só a tinta branca Que a gente já ia passar mesmo de todo jeito Então a gente entrou aqui numa linha de produção Pra acelerar o negócio Que já faz três horas Mas agora a gente pegou um ritmo E tá fazendo aí um azulejo aí por hora É mais difícil, gente É a primeira fiada Porque a gente não se preparou direito Não botou aquela madeira, né? Aquela madeira é extremamente importante, tá? Você tem que começar a dar a segunda fiada Você não começa a dar a primeira A primeira é a última que você coloca Olha lá, tu vai me dar um tile, né? Literalmente serão os primeiros Vou te dar um tile, peraí Ah, tem cinco tiles pra eu botar aqui já Pra preparar o tile Não chega Desculpa, pra preparar o tile Você coloca assim a argamassa por cima Espalha bem em cima, assim Aí quando tiver bem espalhadinha Quer dizer que eu tô fazendo com pressa Os outros eu tava fazendo com acabamento mais fino, tá? Aí você vem com... Não com pente O pente, a pior coisa que a gente fez aqui Foi usar um pente A gente devia ter usado mesmo uma desenpenadeira com dente É porque eu achei que tinha aqui em casa e não tinha E a gente não ia sair Aí você faz ranhuras na direção oposta A direção que tá fazendo a parede Porque ela tá fazendo pra cima na parede Então eu tô fazendo pro lado aqui nos tiles Os primeiros não saem tão bons Mas aí à medida que você vai fazendo Vai ficando mais legalzinho Toma Outro detalhe, tá? A argamassa, ela vence Ela só dura um período de três horas No caso, só o período que a gente fez a primeira fiada Então o ideal é você ir fazendo argamassa aos poucos A gente aqui também tá fazendo aos poucos O segredo aqui é o trabalho em equipe Todo pedreiro precisa do seu servente E o servente, ele é o cara mais importante É o cara que faz a massa É o cara que prepara o tile É o cara que fala pro pedreiro a opinião Se tá reto, se não tá Ai, finalmente vou poder pegar uma cena decente Pera aí Meu Deus, minhas pernas Isso é sangue Isso é sangue O nosso pedreiro Meu Deus do céu Ai, meus coxas agradecem tanto Por quê? Olha o movimento Nossa, tu dança bem Isso aqui é o que eu fiz até agora Completa descrição total Mas parece tão bom Tirar assim a parte que a argamassa tá na parede inteira É, a geometria tá boa A geometria parece ótima Tá travado Eu gostei Eu achei isso interessante Massa Eu não entendo nada Mas caiu um pouco assim no meu pelo, gente É um pouco de argamassa Quem me enviou Se você me enganou Meu Deus, perna do cargamassa na garrafa Ai, meu Deus Vou levar a bichinha aqui Pode ficar aqui Demoramos aí Mais tempo pra fazer a primeira e a segunda fiada Do que todas as outras dez somadas Três horas pra fazer a primeira Mas meia hora pra fazer todas as outras dez Então tenha fé Grande progresso feito até agora Mas eu ainda não consegui, gente Provar o lanche Tô meio satiado De provar o lanche Só cadê a olhamida, né, gatinha? Só Um beijinho, carinho Meu Deus Ele acabou de matar a minha planta Tinha acabado de fazer muda dessa planta É desgraça Isso Ela espessa que é a terceira muda que eu faço E alguém mata O que diabo é isso? Que tem essa planta, hein? Vou desistir de você não, querido Tá feliz agora, Snow? Tô, tô, tô feliz Tô feliz É isso Estamos aproximando aí da reta final Ainda conseguimos manter o nível Conseguiu? Conseguiu manter o nível? Sim Na força do ódio Como a gente só comprou um pacotinho de espaçador, né A miserabilidade foi incrível dessa vez A gente tá tirando os lá de baixo Que já estão mais secos Enquanto isso eu tô aqui na central de argamassa Vou deixar aqui vocês um pouco na central de argamassa O ideal aqui, tá, gente? É o uso da AC2 Não, não perguntem qual a gente tá utilizando Que não perguntem É você perguntar Amanda, o que é uma argamassa colante? A argamassa colante nada mais é do que a nossa boa e velha argamassa Argamassa, que é o cimento com areia e água Já preparado o cimento com areia previamente Só que sem a água E colante porque ela tem esses aditivos, né? Que torna ela uma coisa que cola mais as coisas Como já diz o próprio nome dela, né? Colante E aí, o que que acontece? Tem a AC1, que é pra áreas internas Que é a mais barata No caso aqui, ela custa R$5,90 Mais ou menos o saco na minha loja No grupo Illuminar e aparecendo Melhor preço da cidade Ainda tem desconto Então ela fica bem baratinha Se você for comprar lá A AC2, que é pra áreas molhadas e áreas externas E a AC3, que é pra assentamento de piso sobre piso Ou seja, azulejo em cima de azulejo A gente cria essas ranhuras Pra melhorar a aderência Mesmo que não tenha ficado um finíssimo acabamento Só vai deixar um like Bem melhor, viu? Sabe o que a gente podia ter feito? Que deveria ter ajudado? Porque eu pensei agora Que a gente já terminou uma linha Exatamente Tu tá me vendo? Pois é, eu tô aqui Dia 2 Dia 2 Começamos bem Ainda continua doente Não sei se viram no último vídeo, gente Mas mamãe está com doença de garganta Tá? Não sei o que é garganta Eu tenho garganta, gente? Tenho garganta, mas a minha tá ok, tá? Hoje a gente vai consertar os erros do papai E finalizar o projeto É isso Eu quero mostrar pra vocês aquele restinho de argamassa Que eu peguei E usei pra fazer uns vazinhos de cimento Como eu já tinha ensinado você a fazer Clica aqui pra ver Esse daqui foi o resultado de um deles Foi proposital esse desnível aqui Ficou bonito, né? Eu não vou ensinar a técnica pra esse desnível Tipo, mais baixinho na frente Mais longuinho atrás Porque é a exclusividade aqui do canal da Cacazinha Também porque eu não sei como aconteceu Mas eu gostei, assim Você tem que usar os erros ao seu favor O segundo Provavelmente não vai dar certo Deixei aqui pra gente poder Todos juntos sentirmos a dor, né? De que falhamos Senta lá, Cláudia Senta lá, vai Senta lá, Cláudia É que facilmente Desenforme É, mas não era pra ter vindo Esse pedaço aqui já dele Eu disse, ó A parede tinha ficado muito fina É, que nunca vai dar certo Eu não sei nem o que Uau Saiu? Quase Foi tão quase Foi tão quase Completo desastre Uma vergonha pra família toda Uma grande vergonha Ó Um spray pra cabelo de cimento Que era a minha ideia Desde os primórdios Eu nunca quis tirar o spray aqui de dentro Acabou o spray Não tem problema Você abre aqui Recarrega a parte de dentro Um outro tipo de spray Pode ser até sabonete líquido E aí tá aqui, ó Já pro nosso novo lababo Você queria pensar Uma ideia melhor Hoje, meus amigos Nós vamos consertar Os erros do passado Por quê? Porque o Fernando achou Que tá vendo tudo muito bem E ele, não Eu não vou colocar Esse tiles Bem aqui Eu não vou colocar Por quê, meu amor? Não, use suas palavras Pra explicar O espelho Ele ia ficar avançado Pra frente E ia ter um esbarro Em cima e embaixo Eu esbarro De madeira A gente ia botar Nesses buracos E a gente vai fazer isso Por quê que o esbarro Não ficou em cima Do tijolinho Como eu disse Desde o início, né Aí agora A gente tá numa situação Em que o Fernando Não tem problema É só a gente colocar O tijolinho depois Você está correto, meu amor Tirando o fato Que o tijolinho não entra Porque não ficou Espaço suficiente Pro tijolinho Tem um cheiro de cocô De gata Ela tá cagando, hein Ela acabou De fazer cocô Meu Deus É doida pra raspar E não entende Onde é que é a grama Eu vou levar ela lá fora Pra ensinar pra ela O que com a mãe não faço Pessoal, pra limpar É esponja molhada Ou esponja molhada Agora, pessoal O grande momento aqui De botar o espelho no lugar A gente foi desmoronetizado Não, não posso reproduzir Com tanta Fidelidade Eu amei esse vídeo Porque fiz praticamente nada Eu acho que é isso Que eu quero pra minha vida A torneira A gente ainda não vai botar A torneira cara Porque a gente ainda Vai sujar umas coisas aqui E tal Eu só vou botar a torneira Com a cara Quando tiver acabado tudo Olha que menina Atenciosa aos detalhes Ainda vai limpar o espelho Eu mostro no nome desse Multiplica Assim, ó Multiplica no Brasil O próximo vídeo A gente vai estar botando o rejunte E vai estar pintando a parede por trás Exatamente Legal? Tão lindo Hoje o vídeo foi todo seu, mamãe Parabéns Agora você vai descer nas finais Sai, Fernanda Quem aparece? Tem links aí embaixo E esses links Dão dinheiro pra vocês No Airbnb Se você for viajar agora No fim de ano A gente vai? Pra gramado? Vocês vão ganhar R$179 Só por se cadastrar Não é sorteio Não é sorteio Se cadastra E ganhou R$179 Parece mentira Tá doendo minhas costas É só isso, né? Não Toda segunda e quinta A gente tá por aqui A gente ama vocês de coração Um beijo E até o próximo vídeo Vim do futuro Pra dizer que finalmente Esse animal aprende a usar caixa de areia Muito bem, querida Muito bem Finalmente Tá fazendo seu trabalho Eita cocôzão Sem nem se eu mostro isso pro Brasil, gente Tem que mostrar a realidade Aqui da família brasileira É essa, ó gente Tá um desastre aqui em casa Horrível mesmo, viu? E fecharam a gente Não posso mais nem sair Pra passear Sacanagem isso aí, viu? Todo mundo aqui preso Sem regime forçado É horrível mesmo Eu também fico ansiosa A culpa é de vocês, gatas Atualizações aqui Se inscrevam aí no canal, tá? Porque a gente tentou proteger aqui as coisas Mas eu disse pra vocês, né? Que a gente só ia piorar Eu não sei qual é a ideia da fita crepe Porque a gente sujou tudo Sujou também o piso inteiro já Porque a fita crepe, ela solta E essas tintas demoram quatro horas Pra secar e não adianta de nada Mesmo assim a fita crepe E acabamos instalando a torneira nova Porque o bombeiro tava por aqui E a gente não podia deixar de pedir pra ele instalar pra gente A gente também rejuntou a parede Não sei se vocês tão notando Aí se inscrevam no canal Porque eu já dei spoiler de tudo, né? Já mostrei como é que tá tudo Mas no próximo vídeo Isso aqui tudo vai tá lindo E pronto Claro que por enquanto A gente só piorou tudo Porque tá tudo lindo Eu só espero do fundo do coração Que a gente consiga limpar essa bagunça Mas por enquanto eu tô muito apaixonada Tá muito lindo o style Eu amei Agora que a experiência passou Aí eu digo que tudo bem, sabe? Quando a experiência tá rolando Realmente rola um desespero assim várias horas Mas agora que tá chegando no fim Tá vindo mais alegria Só alegria E quando você aqui tiver tudo lindo Cheiroso Ah, eu vou ficar muito feliz E antes que os invejosos Venham perguntar Os haters Venham perguntar Que é aquele buraco lá embaixo Aquilo ali é onde eu vou botar umas plantas Porque se eu não fosse colocar plantas Eu nem começava Ah, esse vídeo começou a ser gravado No dia que a gente fez Isso No dia que a gente Antes Do dia depois Um dia aí Esse vídeo começou a ser gravado há um tempo E já faz semanas Que essa obra tem se arrastado A gente gravou tipo uns 10 vídeos Por isso que a ordem cronológica Pode não fazer muito sentido Das coisas Não tem nada pra fazer, gente Fui conversar com vocês aqui Hoje é quarta-feira O vídeo vai amanhã ao ar São 9 da noite E a gente dorme 9 da noite Agora que a gente chegou em casa Olha, do trabalho Tá horrível Que é a casinha que você quer, hein? Ela tá mandando eu jogar a bolinha pra ela Seus imundos Cadê a bolinha? Eu passei o dia trabalhando Eu tenho direito Vamos Não me importa se é 9 da noite Pegue a bolinha e vamos passear Oficialmente Mais de 9 da noite Eu já deveria estar dormindo E aqui estamos A minha colher é nova Que eu ganhei Boa noite, papo Boa noite, Brasil Até o próximo vídeo Eu não quero mais ter que acordar Tem que olhar Preciso silêncio sem fim Preciso silêncio em mim Ter que acordar e caminhar Preciso silêncio sem fim Pra algum lugar Quero chegar E o ônibus já passou Que pra seu voo Que pra seu voo Eu não quero mais Tem que acordar Tem que olhar Preciso silêncio sem fim Preciso silêncio em mim Ter que acordar e caminhar